voltamos com o programa Bola na Trave pela tvmunicipal.net e com o jornal Folha Municipal dos Veículos de Comunicação do grupo WM Produções e Serviços. Quero registrar a presença da Raquel e também da Jéssica na plateia prestigiando o programa Bola na Trave. Muito obrigado, sempre mantendo as orientações da OMS, máscara, álcool gel, enfim, distanciamento. Muito obrigado pela presença de todos. E eu quero dizer para você também que agora na tvmunicipal.net você pode assistir Aventuras no Coração do Brasil, que é o canal do YouTube e agora também na TV Municipal. Agora está aqui conosco e com Márcio Moraes, William Gomes e Renata Guilherme. Assista aqui e se inscreva também pelo canal do YouTube Aventuras no Coração do Brasil, para quem gosta da natureza, vai se deliciar. Celso, eu, no blog anterior, tinha perguntado se havia esperança sua com a nova gestão municipal em parceria lá com o CT, que você disse que estava com algumas dificuldades de parceria, por isso que o projeto parou. Com essa nova gestão, você tem esperança que possa voltar o CT com o apoio da Prefeitura Municipal de Serapés? Sim, a gente já está alinhando alguns projetos com o poder público, a Prefeitura, eu tenho certeza que não vai criar nenhum problema, muito pelo contrário, a gente pensa que em receber ajuda sim, mas por enquanto só está nas conversas e eu creio que em breve nós teremos novidades aí. Eberaldo, a pergunta do Celso. Então, eu tenho esperança do governo atual e também do comércio nosso, que anteriormente aí em outras épocas sempre participou das competições, do esporte em geral aqui no município e eu jogo isso também na responsabilidade dos empresários, dos comerciantes aí do nosso município e se você tem essa esperança também em retornar essas competições internas aqui, a gente vê o município assim sendo bem desenvolvido dentro do esporte, não só no futebol e em outras categorias também, pois já falamos aqui que tivemos, temos espaço, quadras, espaço físicos aí para serem aproveitados aí pelos nossos jovens e o que você acha que pode além disso aí ser feito para a gente poder agregar isso tudo aí, Prefeitura, comércio local e abrir novamente o esporte interno aqui do nosso município, Celso? Bom, primeiro nós temos que pensar em passar essa época de pandemia porque na realidade a Secretaria de Esporte não tem muito o que fazer nessa época, né? Nós temos visto pouco trabalho em relação ao esporte, não estou também dentro da Secretaria ou algo assim para que eu fale, né? Eu apenas de fora observando, me desculpe aí se o pessoal da Secretaria tem trabalhado para fazer algo, mas eu não estou vendo, estou falando do que eu estou aqui do lado de fora. Mas, independente disso, eu acho que nós podemos contribuir com o esporte coletivo, esporte individual na cidade, independente de ser poder público ou não. E é isso que eu sempre pensei, por isso que eu sempre fiz esse projeto. No que cabe a mim, né, como cidadão e até mesmo como pastor, a nossa igreja também faz projetos sociais em relação ao esporte, em relação à ajuda e benefícios, né? Em questão de saúde, ação social mesmo. Isso não tem problema nenhum, acho que cada um pode contribuir. Agora, vale lembrar aos empresários que isso aí seria importante também essa contribuição, porque eu não consigo bancar sozinho, mas esse apoio amplia o meu campo de trabalho. Vou só citar um exemplo. O nosso projeto, anos atrás, uma dessas minhas loucuras, eu peguei, botei 20 jovens dentro do avião e falavam, vamos jogar em Belo Horizonte. Eu levei de avião. Fiz questão de levar de avião para quê? É uma experiência de vida para eles. Então, garotos que nunca andaram de avião, no nosso projeto, foram e também para fazer um teste com os clubes lá, a seleção do Japão, que estava em Belo Horizonte, com América Mineira. Mas, pensa, a gente podia ir de ônibus, né? Podia colocar, mas a gente procurou parcerias para que isso acontecesse de uma maneira que eles tivessem novas experiências de vida. E foi inesquecível para esses jovens. Então, são essas ideias. Por que eu estou falando isso? Porque se tem uma marca junto com o nosso projeto, essa marca vai junto. Além desses, nós tínhamos outros projetos. Por exemplo, de futebol, que hoje é uma febre, no Rio de Janeiro, em todo lugar no país, Belo Horizonte e Brasília. Nós temos muito campeonato de futebol e eu quero implantar esse projeto de futebol aqui, lá no centro de treinamento, mas é necessário esse apoio. Apoio do poder privado, né? De empresas privadas, para que esse projeto vá adiante com sucesso. Muito bem. Qual o seu canal no YouTube, eu vou, Celso? Tem? Tem, tem. PR Celso Gol. PR? Celso Gol. Então, se algum empresário estiver endereçado, é só... PR Celso Gol. Então, tá bom. Também no Instagram, né? PR Celso Gol. E no Facebook também. Tá certo. Vamos para as perguntas rapidinhas, respostas rápidas. Vai. Meu seu melhor amigo no futebol. Pô, você é melhor, você não tem como ser rápido, não. É um só, hein? Ah, então, tem muitos. Denis. Denis. Vai a São Paulo. Ah, eu vou esquecer. Pediu, não, pediu... Tem vários, né? Vou esquecer um pouco. Gol mais bonito do Celso. Como jogador profissional. Conta o Botafogo ou... É pra me magoar? Tá bom, vai. Conta o Milan. América Mineira e Milan, né? É. Tem como descrever, lembra? Tenho. Pintei o zagueiro pra esquerda e tirei de fora da área lá no mundo. Tá, e contra o Botafogo? Foi como foi? Conta o Botafogo? É. Cobertura. A Vazinha. Quem era o goleiro do Botafogo? Era o Wagner. Era o Wagner. O Wagner, parceiro. É. Brasco Wagner. Perguntei rapidinho. Então, eu sou... Como o Celso também, em termos de fazer esse trabalho social, de gostar do social. E eu vejo ele como um cara importantíssimo nesse trabalho aí no município. E como o Luizão também faz aqui fora. E eu acho que são pessoas que devem fazer parte de qualquer projeto aí envolvendo o poder público. E eu tenho essa esperança e o Celso, se receber esse convite... Esse apoio, né? Se está propenso aí a nos ajudar. Eu falo que nos ajudar, porque nós somos do meio. E eu faço gosto em ver ele futuramente aí no futuro bem próximo, realizando aí um trabalho social também, dentro de todo o município. Não só o seu projeto social, mas também envolvendo o município em um todo. Sim, sim. A gente está aberto para qualquer tipo de parceria. E não vou ser... Eu quero ser justo aqui para deixar bem claro que nesses 16 anos eu tive alguns apoios. Que foi do Frivo Dutra, Valtinho. Tive ajuda da Casa da Moeda durante também um período. E do Geladinho de Alfruta, que é do nosso amigo ali do 54 ali. Ah, legal. Então é isso que aí foram, por um tempo, parceiro, que nós ajudaram a nos apoiar. Então, se eu não falar isso aqui também, estaria... Ah, ninguém apoia. Não, essas pessoas foram lá e deram apoio. E a gente está aberto para mais apoio. Meu amigo Celso, jogador profissional, tem um vascairinho na equipe que gosta muito de você. Manda um abraço. O Caio é um abraço. É colunista do site da Polina. É, Caio, um abraço. Saudações da colina, meu irmão. Tempos difíceis vão passar. Não dura para sempre o tempo difícil. Serve para mim também, né, como botafoguense. Tempos difíceis vão passar. Celso, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço ao Wilson também pelo belo trabalho. Eu acho que isso aqui é necessário, é fundamental dentro de um município, um trabalho como esse. Que a CTV, que toda a parte de imprensa tenha sucesso, né, que é apenas um pontapé inicial. Eu quero só rapidinho, se me permitiu. Nós também, um abraço para o pessoal do Ministério de São Luís, né, lá de São Luís. Pede de Itaguaí também, que nós temos aula de uma igreja lá em Itaguaí. Os cultos, sexta-feira, às 19h30 e domingo, às 19h30. Vá lá, visite a nossa igreja. Vamos lá, ouvir um pouco da palavra de Deus e orarmos juntos, que isso é importantíssimo. Pastor Celso. Isso. E o endereço? É a Rua Junandir de Sousa Carvalho, Vilar Tropical. Bom, é a Antiga Rio de São Paulo, ao lado esquerdo, antes do pedágio, ao lado esquerdo, ela traz o Cospiranga, entra lá na segunda direita, vocês vão estar na igreja. Depois do Cospiranga, eu mando qualquer carta da TV. É. Obrigado, Iveraldo, mais uma vez. É uma honra tê-la ao meu lado. Até o próximo programa, Sibá Junior, e estaremos aí para recebermos, né, pessoas importantes como Celso aqui hoje, esteve conosco e outras virão. E, com certeza, programa aí, ir na frente, com a graça de Deus. Então, estamos terminando o programa Bola na Trave, pela sua tvmunicipal.net, uma parceria com o jornal Folha Municipal. Até a próxima. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bola na Trave, pela sua tv. E, com certeza, programa aí, ir na frente, com a graça de Deus.